Os casos de dengue não param de subir em todo o país. Já são quase 370 mil notificações e 40 mortes. Governos locais têm se mobilizado para tentar controlar a disseminação da doença. E o governo de São Paulo anunciou a liberação de 200 milhões de reais para um plano de emergência. A dor de cabeça é tão forte que muitos pacientes só conseguem caminhar com apoio. Já a cadeira de rodas é consequência da dor intensa pelo corpo. Cerca de 12% dos casos suspeitos de dengue registrados em todo o país estão aqui no Distrito Federal. O que levou a criação deste hospital de campanha exclusivo para atendimento da doença com 60 leitos e um laboratório de testagem. Em apenas 24 horas de funcionamento, já foram realizados mais de 1.300 procedimentos. A mãe do Paulo está com dengue e na manhã desta terça ele também começou a ter os sintomas. Eu acordei, estava sentindo aquela dor de cabeça, aí eu cheguei no trabalho, começou a dar aquele calafrio. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram notificados quase 365 mil casos prováveis de dengue em todo o país. Mais de 260 mortes estão sob investigação. A pasta registra até o momento 40 mortes provocadas pela doença. Mas o número deve ser maior. O Rio Grande do Sul confirmou a primeira morte por dengue no estado. A idosa, de 71 anos, que estava internada neste hospital em Tenente Portela, no interior do estado, faleceu no dia 31 de janeiro. A cidade, de menos de 15 mil habitantes, já possui mais de 870 casos confirmados. Em São Paulo, foi assinado um decreto que cria o Centro de Operações de Emergências de Combate ao Aedes aegypti. O estado repassou 200 milhões de reais às prefeituras para serviços direcionados à dengue. Na capital paulista, a prefeitura começou a utilizar 26 drones da Guarda Civil Metropolitana para o mapeamento de focos do mosquito da dengue em locais de difícil acesso. O equipamento também será usado para erradicar os criadouros. Nós iremos com um drone transportando larvicida que colocará, irá aplicar o veneno nesse local. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.